Olá, muito boa noite, 21 horas e 8 minutos desta terça-feira, hoje dia 1º de agosto de 2017, está no ar, nossa estação Hamburgo ao vivo, direto para o Novo Hamburgo, Campo Bom, Saqueiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. 20 graus agora, 21 horas, que dia quente, dias quentes, daqui a pouco volta a chuva e refresca um pouco o tempo, mas não vai ser aquele friozão que a gente viveu nos últimos dias. Hoje uma mesa muito especial, não porque o Cainizio resolveu voltar. Onde estava, Cainizio, o Aida vai muito mais? Muito boa noite, boa noite telespectadores, companheiros da mesa aqui. Eu estava um tanto... Estão de sério, Cainizio? Não, eu estou passeando somente, de vez em quando eu tenho, eu me retiro um pouquinho. Você estava no Triplex? Estava no Triplex também, né, no Triplex, mas é meu, eu tenho aquele papel enrugado, né, chamado, como é que chama? Tem elevador, interno? Tem elevador, também tem tudo. Mas é meu, eu paguei, eu provo que eu paguei. A escritura, papelzinho enrugado e feliz, feliz por estar aí respirando, vivo, não é? Todo dia acordando com vontade de ser cada vez mais feliz. Ninguém sai de casa para não ser feliz. E assim a gente vai vivendo, levando a vida, junto com bons amigos e a Vale TV, assim, prosperando. Tu sabe que ali na Lagoa dos Barros, tu sabe daquela Lagoa dos Barros, né? Tu sabe que ali foi encontrado um pedalinho? Um pedalinho. Com o nome Burn. É, Burn. Quem é Burn, Cainizio? Burn é o meu filho. Tu é dono da Lagoa dos Barros? Eu tenho a parte oeste da Lagoa dos Barros, eu tenho uma participação ali. E está devidamente registrado lá? Registrado lá na Marinha do Brasil. Na Marinha do Brasil. Marinha do Brasil. Será que a jurisdição é da Marinha do Brasil, Marcio Guerra? Mas é, tu é de um amigo. Não, eu não sei. Ó, começou a te desversar. Na verdade é o seguinte, é meu, mas não é, entendeu? Não, não entendi. Toma, começa a... Bom, Marcio Guerra. Sim, senhor, boa noite a todos. Sabe o que está terminando agora, alguns minutos atrás, a reunião do PDT? Pois é, mas agora, antes de iniciar o programa aqui, eu ouvi que a coisa parece que esquentou por lá. Esquentou. Muito. A gente teve a oportunidade de dar em primeira mão essa notícia antes de entrar no ar, informando que o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Antônio Lucas, atual presidente do PDT, e seu filho, Rafael Lucas, que é suplente, voaram no pescoço dos vereadores enfermeiros de um mar e Felipe Cumbrao. Mas assim... Terminando a reunião de 12 pessoas. Vias de fato. Foi terminar lá na delegacia, né? Vias de fato. Total. Pô, que bonito que isso representa para a Câmara de 12. Mas a gente não sabe que o Felipe Cumbrao é de uma violência, ele tem pós-graduado em Karatê... Com todo aquele porte físico, né? Aquele porte físico. Mas é uma coisa muito bonita isso para a Câmara de 12. Que, pelo exemplo, é o político, né? É, é um espetáculo, mostra o mundo que estamos vivendo, né? É que tem gente que não sabe perder esse também, tem um detalhe, né? Lamentável. Quando se perde a cabeça, se perde tudo junto, né? Se perde a razão, perde o argumento, perde tudo, né? Tudo bem contigo? Tudo, muito bem. Então, o assunto hoje é ovo ou é os buracos de Lomba Grande? Eu sei que você está falando das duas coisas bastante no Facebook. É, na verdade, poderia ser os dois, né? Não consertam os buracos, deveriam levar ovos. Mas, como o pessoal de Lomba Grande, na minha opinião, perdeu a oportunidade no domingo de pelo menos tentar interpelar a senhora prefeita que estava lá no palanque, batendo palma e tirando selfie, que parece ser mais ou menos o salão de festa do executivo do alto escalão, lá em Lomba Grande, parece que é só para isso que serve. Eu acho que, educadamente, eles perderam um pouco o momento de chegar e dizer olha, Tchê, olha que festa bonita, olha que monte de gente, olha como o pessoal gosta. Eu acho que a gente merece um pouquinho mais de atenção. Mas, infelizmente, não aconteceu. A festa foi bonita, como sempre é. Lomba Grande merece aquela festa e merece cada vez mais, né? O vereador Estorcor, na noite de ontem, na sessão da Câmara, destacou um post do Grupo Novo Hamburgo, do grupo que tu és um dos coordenadores. O post da Daniela, né? Da Daniela, a Daniela que postou, exatamente. Onde ela fazia uma crítica aos buracos. A forma de resposta também, não só aos buracos, mas um pouco a forma de resposta. A crítica aos buracos, né? E aí, uma assessora da Prefeitura entrou questionando, colocando de uma forma rude. É, na verdade, o que tem de prática do conserto do buraco, que eu vejo, é o seguinte. Vai lá no buraco, tira o material que precisa tirar, aterra com aquele cidro, aquela brita que eles botam, né? Deixo aquilo ali do dia para o outro e no dia seguinte vão colocar, então, a camada de asfalto. Eu tenho uma teoria que eu não tenho como provar, mas eu gostaria que alguém me desse um argumento contrário. No mundo inteiro isso não acontece. No mundo inteiro a equipe vai lá, retira o material que tem que ser retirado, coloca o material, compacta o solo, coloca o asfalto e dura o conserto, né? Aqui, eles deixam aquela terra, estranhamente, porque eles não vão com a equipe com rolo compressor ou com algum compactador de solo. E a impressão nítida que eu tenho, já que também não se coloca cavalete para que os carros não passem ali, é que aquele material é colocado e os nossos carros transitando por cima são utilizados de compactadores de solo. No dia seguinte, com o trânsito, o solo é compactado, eles vão lá e botam, então, a camada asfáltica. É uma meia, assim, teoria da conspiração, né? Mas eu gostaria que alguém me dissesse o contrário, que me mostrasse e provasse tecnicamente porque o solo não é compactado e consertado na hora. Muito bem, fica aí a pergunta e a gente espera que alguém nos posicione quanto a isso. Claro, claro. Tu sabes que eu tenho feito elogios ao trabalho, especialmente do secretário Faisal. Sim. Eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho. Eu vi na semana passada uma série de ruas que foram, aí eu não sei ainda avaliar se bem ou mal, cobertas, mas que um trabalho intenso. Hoje na Sapiranga, naquela parte que vai da rotatóriazinha que tem ali embaixo, quem vai em sentido ao bairro, até a rotatória de cima da prefeitura ali, estavam em reforma, estavam tirando a camada asfáltica, colocando camada nova, como tem que ser, né? Muito bem. Vamos receber nossos convidados, então, e convidados muito especiais à nossa presidente da subsessão da UAB, de Novo Hamburgo, a Regina Bel. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Bem contigo? Tudo bem, obrigada aqui, Rodrigo, pela oportunidade. A senhora manda esse lugar, né? A senhora sabe disso, né? Obrigada. Que a gente venha aqui hoje divulgar o nosso calendário para o mês do advogado, né? Eu achei legal até, porque hoje é o dia primeiro do mês, né? Nosso calendário inicia dia 3 de agosto, então a gente tem muitas atividades aí que a gente quer informar a todos os advogados e tem algumas atividades aí que interessam a comunidade também, né? Dia de Santo Ivo? Dia de Santo Ivo. Dia? 11 de agosto. Mais conhecido como o dia do pendura ou não mais? Eu acho que não mais. Eu acho que na época em que eu fiz a faculdade, ele era bem mais conhecido e ainda o pessoal fazia o pendura, né? Era o trote, né? É, mas o pessoal ia, já na minha época ali, que eu estou com 30 anos de formatura. 30 anos de vida, se elas formam assim nos primeiros meses. É, é, exato. Então, 30 anos de formada, na época já o pessoal já não era assim um trote, eles iam comemorar naqueles restaurantes, naqueles bares, lancherias, onde eles iam todos os dias. Então, o dono, o proprietário não cobrava a conta deles, né? Então, não era aquele trote assim, ah, cheguei aqui, 30 estudantes de direito ou advogados sentavam ali e comiam e bebiam e iam embora, né? Como acontecia, alguns professores contavam para a gente que acontecia assim. Mas já no tempo que eu fui aluna já não era assim, né? E hoje eu acho que não tem mais espaço para isso. A profissão, ela vem ficando uma... não vamos chamar de dignidade, porque ela sempre foi uma profissão muito digna, né? Vamos remontar. Quantos anos a primeira faculdade de direito do Brasil? Mais de 150 anos? É, a nossa OAB aqui está comemorando esse ano e tem uma programação extensa por conta disso, os 85 anos. Aliás, o mais antigo membro da OAB é aqui de Novo Hamburgo? É, ele foi... Da OAB do Rio Grande do Sul? Sim, que é o doutor Adalberto Alexandre Desnel, OAB 1665, nós já estamos mais de 110 mil, o número da OAB. E o presidente da OAB Brasil é de Porto Alegre, né? E o presidente é gaúcho, é o Cláudio Pacheco Pratislamáquia, que foi presidente duas vezes aqui no Rio Grande do Sul, depois foi vice-presidente na gestão anterior e agora é o presidente. No diálogo dele ali, eu achei ele muito correto. É, e é muito bacana para nós, porque nós temos, assim, eu sou presidente da quarta maior subseção do Estado, nós somos 106 subseções, e é muito bom porque a gente consegue conversar com ele também. Então, tem demandas, como agora, na semana passada, a gente estava com essa parte tributária do aumento do combustível, né? E a OAB Federal vai, eu acho que já ingressou, eles estavam terminando a ação, a petição inicial, para entrar com uma ação de inconstitucionalidade, né? E aqui, Porto Alegre, também era uma ação pública que estavam fazendo. Porque essas ações, eu não sei se vocês viram, que um cidadão entrou, a gente logo disse, se ela foi dada a liminar, mas foi caçada. Hoje, um outro juiz também concedeu, é a segunda liminar concedida numa ação daquela, onde uma pessoa como eu, você, entra com a ação, é concedida a liminar. Mas eu acho que a ação, a DIN é o caminho, é o correto, né? Porque ali está tudo errado, né? O governo, ele tenta, de uma forma, eu estive conversando com vários tributaristas, não é a minha área, mas o governo tenta burlar uma deflação com aumento de tributo. Isso não é conhecido em lugar nenhum do mundo no direito tributário. Isso é uma anomalia, isso é uma... Isso é cara do Brasil, presidente. É um absurdo, é um absurdo. Então, você nunca vai trazer um remédio para deflação criando um tributo. A Justiça Federal da Paraíba entrou com a suspenda, é hoje. Hoje, e o outro foi de São Paulo. Mas a Procuradoria da República vai caçar. Ela tem que ser, e Porto Alegre decidiu, por conta que a gente não sabe, enfim, como vai ser a decisão do juiz, né? A OAB RS estava terminando na quinta-feira à noite, e até estavam trabalhando até muito tarde, uma ação civil pública. A OAB, que é uma entidade muito importante, em vários momentos da história do nosso país, sempre presente, e agora, novamente, foi a primeira a pedir, de uma forma institucional, o impeachment do presidente Temer. Virou pizza isso também, presidente? Foi pedido o impeachment da Dilma, no ano passado, né? E ele aconteceu. Foi pedido o impeachment do Temer. Na mesma medida, foi... Os presidentes de subsessão levaram a petição inicial até a Câmara de Vereadores. Tem registro disso meu, do ano passado. Câmara de Deputados. E... Não, eu levei aqui em Novo Mundo. Aqui em Novo Mundo. Cada subsessão levou na sua Câmara de Vereadores. Nós entregamos no ano passado e entregamos agora. Eu, como advogada, eu entendo que não há tempo hábil para o impeachment. Já quando ele ingressou. O que está virando pizza é essa... O que a gente vai assistir amanhã à tarde. O que nós vamos assistir amanhã à tarde. Não tem dinheiro para nada. Vocês sabem como estão. Acho que hoje foi notícia no país inteiro. A situação das universidades no país inteiro. Por conta de falta de alunos. As universidades, todas a PUC, demitiu 100 professores. A URG está agonizando. E assim no Rio de Janeiro, São Paulo. E por falta de recebimento de verbas. E também por conta das públicas. E por conta da dificuldade financeira que o povo está enfrentando. O presidente Temer é que é uma grande unanimidade. Eu pergunto para onde está indo esse dinheiro. Acho que a gente sabe. Com esses jantários no Jaburu todas as noites. Mas a pergunta para uma advogada, por exemplo... Não pode contar que ela tem um advogado. É o menos dele. Mas a Dilma Rousseff tinha bem menos crimes do que o Temer tem. Não é? Olha... Aí já é questão política. Volta, sim, uma questão política. Eu gostaria hoje de me ater assim ao pedido. Ele foi da ordem dos advogados. Eu represento aqui a minha subsessão. Então, obviamente, que eu posso, eu, a Regina Bel, como cidadã, muitas vezes, não concordar com algumas atitudes da minha entidade. Sempre a minha entidade, ela consulta os seus pares, os que foram eleitos. Eu, inclusive, no ano passado e esse ano, consultei todos os 29, os 24 conselheiros que foram eleitos. E os 5% da diretoria, se eu levava para a Câmara de Vereadores ou não. Porque eu posso me insurgir e não levar. Ah, 99% disse sim. Então, a gente respeita. Eu não vou ver o que a Regina, a Bel, pensa. Mas eu acho que, nesse caso, eu acho que nem a própria ordem federal que propôs, entrou com o pedido de impeachment na petição, eu li toda, não diz se houve mais ou menos crime. Ela aponta os crimes. Aponta. E aponta e, portanto... Desistam. É, que seja deferido ou não. Exatamente. Eu acho que para o impeachment não vai ter... Quero mandar um abraço para o Ivan Carlos, que está assistindo o programa. Um grande abraço. Muito bem, abraço, Ivan. Vamos receber Paraim Pinheiro Machado Lustosa Neto. Esse é o nome do avô, né? O nome do avô. Paraim Pinheiro Machado Lustosa. Eu já... Paraim Lustosa Neto. Paraim Lustosa Neto, que já estava meio complicado o nome. Então, aí, tiramos um pouquinho sobre o nome. A gente estava falando, antes de entrar no ar aqui, Paraim, que o teu avô dá nome ao nosso Centro de Cultura. Exatamente, exatamente. É Centro de Cultura Paraim Pinheiro Machado Lustosa. A gente conversava aqui em off antes, né? Que as pessoas confundem um pouco com o nome do teatro, que é Pascoal Carlos Magno. Mas o Centro de Cultura, que abrange o teatro, que abrange outras salas, enfim. Todas as dependências é Paraim Pinheiro Machado Lustosa com todo orgulho da família Lustosa. E o Paraim, que é um torcedor simbólico do Esporte Clube Novo Hamburgo? Torcedor licenciado, por enquanto. Desde 2016, oficialmente como vice de marketing do clube. Mas ele não pode ser torcedor? Como é que é isso? Não. Não tem como. Até, obviamente, a gente torce, né? Mas tu tem que pensar muito mais com a razão do que com o coração, né? Então, se o time vai mal, eu tenho que ir lá dizer que vai melhorar no próximo, enfim. O mindset é outro, né? Vocês também administram, vocês são gestores, enfim. Tu acaba mudando o pensamento e a forma. Mas foi para a galera quando foi campeão gaúcho, né? Ah, obviamente. Nossa, tem uma cena deles. Tem uma cena deles. Afinal, eu fiz questão de assistir aquelas coisas aí da superstição, né? Eu assisti desde o início do gauchão os jogos na arquibancada. E aí eu ficava sempre, não, no próximo eu vou descer, vou assistir lá de baixo, vou entrar no vestiário e tal, participar da pré-eleção. E aí foi vitória e vitória. E deu aquela arrancada de seis. E eu falei, não vou descer para o vestiário nem a Paula. Vou continuar assistindo aqui do... Tu não vai perguntar se ele tinha outra superstição também? Porque ele usava sempre, por exemplo, a mesma camiseta, talvez a cueca, talvez... Não, olha, sabia que eu ia falar na cueca. Eu sabia que eu ia falar na cueca. Não, mas se o Novo Hamburgo foi campeão, por um trabalho extraordinário do marketing também, né? De todos os... Eu sempre falo, de todas as áreas, né? Certo. Tem uma história que as pessoas perguntam, tá, mas... E aí o Novo Hamburgo esperava esse título? Eu sempre respondo que a gente trabalhou muito por esse título. Todas as áreas do Novo Hamburgo trabalharam muito por esse título. Então, se foi coincidência, se foi sorte, eu não sei. Mas o que a nossa parte lá nas internas do clube a gente fez, e fez com a base de muito suor, a gente fez. Paraim é diretor e sócio de uma agência de publicidade, né? Exatamente. A Santo de Casa, a gente trabalha com o Endomarketing lá em Porto Alegre. É um segmento novo... Tu vive em Porto Alegre hoje em dia, né, paraim? Vivo em Porto Alegre, venho em ocasiões muito especiais. Jogos do Novo Hamburgo e convites da Vale TV. E uma feijoada também. E uma feijoada que está... E o churrasco na Lomba Grande. Exato. Se o Márcio resolver fazer... Ah, vai ter churrasco, mas o Márcio não aparece, três vezes eu comprei a cara. Fiz fogo, comprei a cara, fiz fogo e ninguém apareceu. Já marca a minha presença aí, que já está aceito. Mas vamos falar de feijoada que essa aí tem data para acontecer. Então está certo. A primeira feijoada do Novo Hamburgo, promovida até pelo Departamento Social, que é também uma outra novidade que a gente tem no clube. A criação do Departamento Social, que a gente já vinha vendo a necessidade de se criar há muito tempo. Há três meses e com menos de... Enfim, menos de três meses eles já estão aí com um grande evento, que é a feijoada do... Primeira feijoada do Sport Club Novo Hamburgo, em comemoração aos três meses aí, né, do título do gauchão. É uma feijoada que vai acontecer no restaurante Vegtal, ali na Maurício Cardoso, e acontece nesse domingo, né, em três horários diferentes, né, com cartões apenas... Não vai ter cartão para vender na hora, são apenas cartões com vena antecipada. Tá... tem cartões ainda? Tem cartões ainda. A feijoada é vegana? O povo quer saber. O povo quer saber. A feijoada é vegana e é muito boa, né, as pessoas não sentem diferença nenhuma em relação à feijoada mais tradicional, né, que tem pedaços de carne, enfim. A feijoada vegana, com certeza, vai pela dica que a feijoada vai ser muito boa, a Vegtal é um restaurante que já tem uma tradição em comida vegana, enfim. Perfeito. Não, muito bem servido. A feijoada que fizeram no passado, junto com a onda, foi um sucesso. Exatamente. Diretor, eu vou... Maravilhoso. Segundo bloco, para não votar. Vou dar tchau agora. Vou dar tchau, mas eu tenho três coisinhas para falar. Tá bom. Eu vou dar o lugar, segundo bloco, para o Pedroso, querido Pedro. Pedroso tem que falar, sabe do que hoje? Sim, ele vai falar da... Não. Pode falar, não. Constru Sul. Ele sabe... Começa a Constru Sul também. Acidentes nas estradas. Eu fui a Rio Grande, de quinta-feira passada, e eu até acho que ocorrem poucos acidentes pelo comportamento dos motoristas nas estradas. Isso é uma verdade. Olha, eu vejo caminhoneiro ultrapassando em locais, não só caminhoneiros, mas em locais que eu tenho medo até de pensar o que vem do lado contrário. Serração fechada de manhã, névoa. E eu não enxergava cinquenta metros à frente, eu fiquei atrás de um ônibus da Penha, que eles conhecem o caminho, eu fiquei ali a oitentinha, e vinha caminhões ultrapassando... Até porque o limite ali, né, Canino? Exatamente. Mas os caminhões me ultrapassavam, assim, numa velocidade, em carros também. E também um outro detalhe que eu queria registrar aqui, dez horas da noite e três minutos, vinte e duas e três da noite, quando eu estou em casa, eu vejo ali um colégio que termina suas aulas no centro. Eu não sei bem o nome do colégio, mas é ali na Júnior de Castilhos, perto da Loja Aspaludo. Os alunos começam a gritar e chutar latões de lixo, aquelas latas de plástico, né? E chutam na rua, fazem uma esculhambação e no outro dia eu vejo até sacos de lixo, que não cabem dentro da lixeira, muitas vezes a gente põe por lá de fora, que a lixeira não é tão grande, eles chutam aquilo e saem espalhando lixo para tudo. Isso não é comportamento de gente e de alunos que saem de um curso ou de um colégio. Então fica aqui o meu registro de repúdio quanto a isto. Não é na Bento? É na Bento para cá, na entrada da Socautura ali, sabe? Naquela travessa ali perto de casa. Muito bem, fica o meu registro de repúdio quanto a isto. Em Rio Grande, a gasolina, semana passada, estava 4,59 litro da gasolina. Deixa eu ver. Uma loucura. E também dizer que às 22 horas nós teremos ao vivo aqui Overdriver Du, uma dupla extraordinária fazendo sucesso no mundo todo, inclusive com um turnê preparado para a Europa agora, na semana que vem, tá? Muito obrigado. Muito bem, imperdível. Vamos para a nossa foda semana passada? Que lugar é esse, presidente? Não, risco um palpite, Parainha. Risco um palpite, Parainha. Tá difícil. Março, com certeza. Primeiro de março? Praça? Não. Praça do Triângulo ali. Eu acho que é Nicolau Becker. Não é Nicolau Becker. Nem a Vincino, não, não é a Vincino que passa ali na Praça do Triângulo ali? Não. Essa é a nossa Praça 19 de Julho, né? Olha aí, rapaz. Quando é que é 19 de Julho, presidente? Não sei. Praça do Imigrante. Praça do Imigrante. Era, o nome dela era 19 de Julho. E essa é a nossa avenida, 7 de Setembro. No caso, hoje em dia, atual, Pedro Ades. Pedro Ades. Uhum. Aqui à esquerda, bem no canto da tela, a gente tem o antigo abrigo e passava uma ruazinha no meio, ao fundo, aquele pavilhão que tem atrás, aquele galpão, era a nossa estação Novo Hamburgo. Inclusive, as bancas estão por ali agora, né? As bancas estão no lugar onde é a nossa estação, hoje em dia. E agora está tudo fechado, gente, gente. Bacana, né? Bela foto, né? Bela foto, né? Bela foto. Bela foto. Bela foto. Ao fundo, lá, a nossa antigo Santa Rosa. Sim. Olha, é verdade, ó. Vamos pra foto de hoje? Que lugar é esse? A gente vai pra um breve intervalo e volta já. Boa aí.